Esporte Regional com o Job, autor do gol do título da União. Job, que é um dos destaque da União Europeia, fez o gol do título. Como que é fazer o gol do título, levantar a torcida, segurar o maior rival que é o Potae? Então, o que você está sentindo nesse momento? A missão é grande, né? Primeira decisão que eu jogo, ano passado não fui jogar. Fico feliz por ter feito o gol e ajudado a minha equipe a sair com certeza. Beleza, obrigado, Job.